Meu nome é Simone, eu sou professora, nasci aqui em São Paulo. Eu me sentia uma criança às vezes rejeitada na escola. Eu sofria bullying, eu me sentia um patinho feio na escola. E isso foi se estendendo até a adolescência, esse sentimento de inferioridade. E eu comecei a namorar aos 18 anos, com meu primeiro namorado, noivei e eu me casei aos 19. E aquele sofrimento no casamento de ter me casado, que eu tinha aquele sonho que toda mulher tem, de se casar, formar família, ser feliz, isso foi tudo destruído. A depressão já tinha esses sintomas, esse complexo de inferioridade que eu achava, que eu tinha, na verdade já era uma depressão, desde a infância. E com o fim do casamento, foi aí que ela desencadeou mais forte. Eu não dormia, muitas vezes eu ficava fechada no quarto, não queria falar com ninguém, não tomava banho, às vezes ficava sem comer. Então foram cinco anos assim, faltava no trabalho, por conta disso. Até que eu procurei ajuda na medicina. Boa parte do meu salário era para medicamento, fora o tratamento com o psicólogo também, que era cobrada por sessão. Eu gastava muito dinheiro. E os sintomas físicos do remédio atacavam o estômago. Toda vez que começava o ano, eu falava, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou encontrar alguém, eu vou ser feliz, eu vou casar de novo. Vai ser um ano, porque na parte financeira eu fui realizada, sempre fui realizada. Eu me formei professora, mas na vida sentimental era o fracasso. Então, não, esse ano eu vou ser realizada na vida sentimental. Então eu fazia todo aquele planejamento. E quando chegava o final do ano, que nada daquilo que eu tinha planejado aconteceu, aí vinha aqueles fogos do final do ano, mas dentro de mim, mais um ano triste. Cansada, pensava em suicídio, não queria viver. Eu pensava assim, por que eu estou vivendo? Eu não sou feliz, não sou feliz, eu tenho tudo. Materialmente falando, tenho família, mas eu não tenho a verdadeira felicidade. Procurei ajuda em outras denominações. No espiritismo, eu cheguei em uma casa de espiritismo, mas convidada pela minha mãe. Mas eu lia muitos livros espíritas, muitos livros. Toda noite era o meu livro de cabeceira, um livro espírita. Eu frequentei outras denominações, mas não passava na minha cabeça de frequentar o Universal. Jamais eu pensava em pôr os pés em uma Universal. E nessas noites de insônia, eu acabava vendo a programação da Universal. Eu ouvia o programa falar que eu te escuto. E eu ficava ali, e ali eu ia tendo aquele entendimento. O que acontecia comigo era espiritual. Então foi a época que teve a inauguração, um ano depois da inauguração do Templo de Salomão. Eu fiquei curiosa de conhecer o Templo. Então eu comecei a pesquisar na internet, aí começaram as programações na televisão, mostrando o templo, que despertou a minha curiosidade. Eu vim decidida, né? Cheguei na reunião da Terapia do Amor, né? E eu vim decidida a curar, né? Aquelas feridas. Cheguei duas horas antes da reunião começar. Eu cheguei, o santuário estava vazio ainda. Foi uma das primeiras pessoas a chegar. E assim que eu entrei no santuário, veio aquela paz. Veio aquele encontro. Aquela paz, eu entrei assim e falei, meu Deus, que lugar lindo, né? Na hora que iniciou a reunião, parecia que o bispo estava falando de mim. Eu falei, não, ele me conhece. Porque tudo que ele falou era o que eu estava passando. Tudo, tudo, detalhes, né? E eu fiquei assim, impressionada. Falei, como que, né? Ele falou tudo o que eu estou passando, né? Ele falou, você tem que mudar a sua vida. Para de se fazer de coitada. Há uma mudança pra você. Aí eu saí assim, com a paz e com a vontade de voltar. Eu queria, não vi a hora de chegar a outra quinta-feira, que eu comecei na quinta, né? Comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia no começo. Porque eu vim pela vida sentimental. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Não entendia isso, né? Eu queria resolver minha vida sentimental. Queria resolver a vida sentimental e foquei nisso. Foi aí que, logo quando eu cheguei na igreja, conheci uma pessoa pela internet, que também era da igreja. E era de outra cidade. Como eu não tinha discernimento, eu me envolvi com essa pessoa. Cheguei a noivar com a pessoa. Namorei, noivei em três meses e casei com a pessoa. Em uma semana de casamento, ele me abandonou, me envergonhou diante da família, né? Diante das pessoas, né? E eu me senti muito mal, porque eu creio que eu envergonhei até o nome de Deus. Porque assim que eu cheguei na igreja e fui curada da depressão, eu falava pra todo mundo. Eu sei que todo fracasso que eu tive foi as várias escolhas. Desde lá de trás, né? Quando eu casei a primeira vez. Porque ele já sabia que ele era alcoólatra. E eu me casei mesmo assim. Eu não escutei ninguém. Não tinha a presença de Deus, né? E os demais fracassos também. Um casal de levitas me atendeu. Foi o dia do divórcio, desse casamento fracassado. Eles me atenderam. Eles falaram, olha Simone, você fracassou por quê? Você não priorizou o Espírito Santo. Você chegou e quis priorizar a sua vida sentimental, né? Então agora o que você tem que fazer? Você vai priorizar o Espírito Santo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, tudo vai caminhar na sua vida. Comecei a buscar, né? Fazendo jejum também. Os propósitos para o Espírito Santo. Fazendo leitura da Bíblia. Lendo sobre, né? E aí veio a campanha também da Fogueira Santa. Então foi tudo ao mesmo tempo, né? Então eu comecei a focar nisso, né? E fiz o meu pedido na Fogueira Santa também. Escrevi assim, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. Assim como está na Palavra do Senhor. Que eu entendi que primeiro a gente busca o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Até escrevi o versículo, né? Que é primeiro buscar o reino de Deus. E depois as demais coisas serão acrescentadas. E eu escrevi. Porque eu não aguento mais sofrer. Eu sei que depois disso eu vou ser feliz. Foi aí que eu entreguei meu pedido. Entreguei no altar. E veio a oração que o Bispo Macedo fez. Eu assisti em casa. Que ele fez o clamor da Fogueira Santa. Eu comecei a buscar em casa. Comecei a aclamar e pedir. Meu Deus, eu preciso do Senhor. E ali foi derramado o Espírito Santo. Eu tenho certeza nesse dia. Que foi o dia do clamor da Fogueira Santa. Que eu assistindo pela TV em casa no sábado. Estava sozinha em casa. Eu desliguei de tudo. Eu fiquei só ali ouvindo a reunião. E na hora da busca. Que o Bispo falou, vamos buscar o Espírito Santo. Eu comecei a buscar. Foi quando eu recebi. E quando transformou toda a minha vida. Não tem como descrever, né? É uma sensação assim. Agora eu tenho Deus dentro de mim. Agora eu tenho a certeza mesmo da vitória. Agora eu vou ter a vitória na minha vida. Eu tenho Deus. Veio outras fogueiras santas. Aí sim. A outra fogueira santa que vem em seguida. Eu fiz pela vida sentimental. Porque eu entendi. Depois do Espírito Santo. Aí sim. Agora eu vou cuidar da minha vida. Mas sem ansiedade também. Fiz meu voto no altar. E esperei em Deus. Sempre esperando em Deus. Me casei. Vai fazer um ano agora. Eu estou casada. Muito diferente. Nós nos conhecemos. Conheci a família. Conheci a índole dele. Procurei saber se também era batizado com o Espírito Santo. Então Deus encaminhou tudo direitinho. Pela direção de Deus. Ele é um homem de Deus. Me trata muito bem. Tudo que eu passei ali no mundo foi restaurado. Então é diferente quando você tem o Espírito Santo. Você tem direção para fazer as coisas. É totalmente diferente. É o maior tesouro. Eu posso perder tudo. Mas o Espírito Santo não. Eu sei. Eu sou.